A notícia agora é para quem ama o fruto mais famoso de Goiás. A CEASA realizou hoje a primeira festa do Pequi para destacar a importância da Central, que é campeã de vendas do fruto no país. O José Valdo tem 55 anos, é cearense e assim que chegou em Goiás, provou o irresistível arroz com Pequi. E de lá pra cá, já são 40 anos de muita paixão. Eu gosto de arroz com Pequi. O arroz fica branquinho, amarelinho com Pequi. É uma delícia, que eu pago 100 reais num litro de Pequi. Eita! Também não é pra menos, né? Olha só essa suculência aqui. Com esse amarelinho dá pra fazer muitos pratos, viu? Arroz com Pequi, gueroba, frango caipira com Pequi, carne de sol com Pequi, tem o risoto do Cerrado que é com Pequi. Tamanho amor pelo fruto rendeu a criação da primeira feira do Pequi na CEASA Goiás. Justamente porque é o local onde mais vende Pequi no Brasil. Na abertura oficial, nesta quinta-feira, foi entregue esta placa comemorativa pelo governador do estado. Não tem nada melhor no mundo do que um arroz com Pequi, ali um franguinho caipira, uma batatinha frita. Meu amigo, aqui ele chega até o canto da boca assim, fica salivando, na verdade, tão gostoso que é. Nós resolvemos criar uma data onde nós pudéssemos comemorar isso. Então, homenageando esse fruto tão apaixonante, tão saboroso, que é o Pequi, principalmente o goiano. Com o fruto tão desejado pelos goianos, os investimentos e as pesquisas não param. Pro ano que vem, já há uma previsão de que esteja no mercado goiano o Pequi sem espinho. Isso só será possível porque foi feito o melhoramento genético. Esse Pequi está em processo de registro do Ministério da Agricultura. A nossa expectativa é que já no ano que vem, essa tecnologia genuinamente goiana, desenvolvida pela Emater Goiás, ela vai poder estar à disposição de toda a cadeia produtiva do Pequi aqui no estado de Goiás. O estado mineiro e Goiás são os dois maiores produtores de Pequi do país. Mas quando o assunto é venda e recebimento do produto, a CEASA Goiás lidera. Sendo que o estado, na safra 2020 e 2021, produziu mais de 2 mil toneladas de Pequi. Temos vários produtos, desde farinha à base de Pequi, nós temos aí também compotas, nós temos pastas do Pequi. Então, quer dizer, hoje a nossa sociedade, a nossa culinária tem vários produtos à base de Pequi que vai para a mesa dos goianos.